Estamos de volta e olha só pessoal, em Presidente Bernardes, moradores do bairro Vila Romana sofrem com uma erosão que ameaça diversas casas. Um problema que se arrasta há mais de duas décadas sem nenhuma solução. O incômodo está diante dos olhos de quem quer que passe pelo local. A encosta do córrego Guarucaia em Presidente Bernardes sofre com a erosão. Os moradores temem que o barranco despenque e leve junto várias casas. Quinze delas fazem fundo com a encosta do córrego. Cada vez mais a beirada do rio, a barranca do rio caindo, tinha um pé de mão aqui atrás de mim, o pé de manga já foi para dentro da água. Então assim, existe uma preocupação. O medo é tanto que tirou o sossego da dona Maria, que reside há 30 anos no bairro. Todo mundo fica preocupado, né? Se essas casas caem todas, quando vem chuva fica pensando, né? O Anderson registrou pelo celular outro descaso. Nessa tampa de boeiro, o esgoto transborda e desce para o córrego. E o visual não engana. Pura poluição. Ele está vindo para cima na período de seca. É água de esgoto mesmo, é mau cheiro. Se você perceber que a água sobe, desce para o córrego e vai embora poluindo até lá para baixo, onde o rio corre ao final do município. O pessoal aqui no bairro está preocupado também com a questão da segurança. Para ter uma noção, olha só, essa parte aqui da ponte, não oferece nenhum tipo de proteção. Uma criança ou até mesmo um adulto pode cair aqui. E os moradores dizem ainda que quando chove, a situação fica ainda pior. É perigoso porque a gente sabe que quando vem as chuvas, a água vai desbarrancando. Então aquela incerteza da gente de você estar podendo ter uma moradia e você não saber o que vai acontecer. Então a nossa preocupação é essa, né? Os moradores da Vila Romana buscaram a justiça. A prefeitura foi obrigada a arcar com a reforma de duas casas que apresentaram rachaduras. Mas desde março, quando o Ministério Público foi acionado, praticamente nada foi resolvido. Segundo o Francesco, que é vereador e mora no bairro, o Executivo Municipal solicitou recursos do Governo Estadual para adequações na ponte e nas encostas. Pelo que se vê, o dinheiro não saiu. E agora a gente está assim, está desesperado porque está no tempo de seca, mas a hora que começar a chuva está a dois metros cada casa do barranco. É, o cidadão já demora anos para conseguir aí com dinheiro e muito esforço e suor construir a sua própria casa. Aí acontece uma situação dessa, um abandono por parte do poder público e a pessoa acaba perdendo a casa, o sonho. E como a dona Maria que mora ali há muitos anos disse, ela não consegue ter sossego, não consegue dormir. Então imagina só vocês a preocupação desses moradores, eles estão preocupados com razão, porque não é um problema de hoje não, é um problema de duas décadas, quase a minha idade. Então assim, o pessoal tem que correr atrás mesmo, tem que buscar os direitos, porque idoso, criança que moram ali, o risco ainda é muito maior. Então eles estão certo mesmo, tem que correr atrás. Bom, nós entramos em contato com a Defesa Civil do Estado, que informou, que analisa a liberação de 672 mil reais para obras de contenção de erosão. Sem um prazo para a liberação. Nós também procuramos a Prefeitura de Presidente Bernardes, mas até o momento não tivemos retorno.